Braulio, o tempo acabou Isso é muito bom, Caião Fala mais aí, dois minutos Mais dois minutos Tá certo, o pessoal do Youtube aqui Dá uma chegadinha lá Maravilhoso, a galera tá enlouquecendo A gente chegou a bater 700 pessoas Muito bom, obrigado a todos aí Fora o site, fora o portal, fora o Facebook Não, se for somar todo mundo, são milhares e milhares Graças a Deus E vai ficar enorme a noite Quando o pessoal correr pra cima dos recortes Porque a grande audiência mesmo Acontece quando ninguém tá sabendo São os recortes O pessoal diz que bota o recorte e deixa ficar rodando direto Deixa rolar, tô ligado Na cama Eu vou pra cama contigo toda noite, amém Louvado seja Deus Gente querida, e aí? O Youtube também agora tem corações ao alto Tem coraçõezinhos? Bota aí, Thiago Bota aí, corações ao alto Eles colocam os coraçõezinhos aqui E eles vão subindo na mensagem, Caião Tem joinha, tem santinho, tem sorrisinho Então quer dizer, o emoji é o corações ao alto Corações ao alto, queridos do Youtube Grande beijo pra vocês Bota o coraçãozinho aí, galera Avisem os amigos Avisem aos amigos pra ver se até sexta-feira A gente tem mil e tantos assistindo E aumentando, aumentando, aumentando O Youtube que já tá com 413 mil seguidores Convidem o pessoal Ó o coração aí, ó Pra inscreverem-se e clicarem no sininho Tá bom? Corações ao alto, meus amigos queridos Corações ao alto, meu Deus Dá uma chegada no Face Rapidamente Vamos lá Só pra gente ver os corações ao alto Eu tô ao Bolsonaro aqui no Face É o Bolsonaro? É, porque tava no feed Tá bolsonariano aqui Aí o Face tá aqui Vamos dar uma olhada? Interessante Eu não postei nenhum Bolsonaro lá Não, é que tava no feed do Face Isso aí tá na tua página Ah, tá E essa aí? Essa aí Aqui é a sua página A minha página tem um Bolsonaro lá Que eu não botei Corações ao alto, minha gente Tá bem Deus abençoe vocês E no Instagram Tem o que que o Matheus postou no Story? Instagram tá no Braulio Vou passar pro Caio Não abre Story, não? Story do Caio Pera aí Vamos entrar aqui Matheus no Story Tá Braulinho aqui? Eu? É, aí foi só Comecei aqui Comecinho do Papo de Graça Anunciando há duas horas atrás Gabrielzão Gabriel Beleza Passando o roteirinho de vídeos comigo Aqui uma foto dele Isso E aqui é a reflexão do dia É o texto do dia Isso E o que que tem mais aí? Acabou Acabou Então vamos lá E agora tem o, né? É, e tem o portal O portal, isso Que é óbvio Beleza? Legal, né? É